Treina 3 vezes na semana Fez um treino forte aqui Ele pode fazer um treino forte aqui no meio da semana Usar 2 dias leve E ele pode fazer um treino forte lá no final da semana Por exemplo, se ele fez um treino intervalado aqui Ele pode fazer um treino de potência aqui Um treino longo lá Ou então ele fez um treino de rampa aqui Um treino de potência aqui Outro treino mais longo lá O que precisa cuidar é que o longo ele sempre precisa aparecer Pelo menos uma vez na semana Se você treina só uma vez na semana A gente tem casos dentro do nosso programa Que a pessoa treina uma vez na semana Então se ela fez uma semana ela fez longo No outro a gente vai trabalhar outra capacidade dela Porque é o tempo que ela tem disponível Ela vai evoluir? Vai! Vai demorar mais tempo para ter uma evolução Mas a gente vai trabalhar todas essas capacidades na realidade dela Se é uma pessoa que treina duas vezes na semana O treino fraco dela vai ser o descanso Ela não vai ter um treino fraco E vai fazer só os treinos fortes com intervalo de descanso entre eles O que não pode acontecer é você fazer forte, forte, forte Por exemplo Você vai sobrecarregar o seu organismo Você vai se lesionar Então tem um treino fraco ali E vai ter um treino fraco WA Então, vamos lá.